Agora é minha vez Então sou eu que vou comprar Aquela carta do baralho Que faltava pra eu terminar Se liga no som O acende do bom Celebrar Me coloca o subalhar E faz geral dançar E vai 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 Projeto Soa Carros De frente Para o mar Sou um amante Da vida Tudo que ela me faz Tudo que ela me faz Agora é sua vez O marinheiro Qual é o marinheiro Pare de se sujeitar Você já aprendeu com o capitão a navegar Siga o seu nome, siga o coração Só não pode esquecer Que a terra é sua Que a terra é sua Siga o seu nome, siga o seu nome, siga o seu nome e siga o seu nome Sou um amante da vida e tudo que ela me faz E tudo que ela me faz Minasheiros de protetor solar Os carros de frente para o mar Sou um amante da vida e tudo que ela me faz E tudo que ela me faz Com a alma da vida e tudo que ela me faz Tchau, tchau.